O Senado aprovou hoje em plenário um projeto que obriga as concessionárias de água e esgoto a prevenir o desperdício. Elas também ficam obrigadas a implantar o aproveitamento de água das chuvas. O projeto segue para a sanção presidencial. Segundo o Instituto Trata Brasil, os indicadores de perda de água no país são piores que os dos países desenvolvidos. A média das perdas no Brasil em 2018 foi de 39%, enquanto a dos países desenvolvidos foi de 15%. O projeto aprovado pelo Senado obriga as concessionárias de água e esgoto a prevenir esse desperdício, estabelecer medidas para aproveitamento da água das chuvas e reuso da água de processos como lavagem de roupas e louças, por exemplo. O texto foi apresentado pelo senador Laércio Oliveira, quando ainda era deputado. O racionamento já faz parte do dia a dia de inúmeras localidades brasileiras. E o aumento da oferta de água requer o uso de novas fontes, que estão cada vez mais raras e mais distantes. É evitar desperdício, aproveitar águas fluviais e estimular o reuso de águas. É estabelecer uma nova relação de respeito e sobriedade, ajudando a concentração ambiental da nossa sociedade, sem a qual essas ações, por mais bem intencionadas que sejam, padecerão irremediavelmente de eficácia. O recurso hídrico, a água, tratada ou não, é um recurso finito. E o desperdício, o mau uso, a restrição à reutilização, fazem parte de um passado que ignorava os mais elementares preceitos de sustentabilidade. Nosso Brasil, nós somos, na verdade, uma nação privilegiada, com um lençol freático significativo. Nós temos toda uma riqueza, do ponto de vista hídrico, muito importante. Mas, como os colegas já colocaram, nós temos um nível de desperdício intolerante. Também estava na pauta um projeto para facilitar o pagamento de benefícios sociais a vítimas da tragédia de Brumadinho. O texto retira o valor de indenizações pagas às vítimas do cálculo da renda mensal familiar. Mas, um requerimento apresentado em plenário para incluir também as vítimas do acidente em Mariana, fez com que o projeto voltasse para a Comissão de Direitos Humanos.